Olá, eu sou Glaucio Santos, corretora de imóveis aqui na Ilha do Governador. Estou aqui no Conecta Imob em São Paulo com parte da minha equipe, trazendo as maiores novidades do mercado imobiliário para a Ilha do Governador. Nosso parceiro Viva Real reuniu uma série de celebridades do mercado imobiliário, empresários do mercado imobiliário, novas tendências do mercado imobiliário e colocou à nossa disposição. E eu estou levando tudo isso para você que quer vender imóveis aqui conosco. Não deixe de consultar os nossos corretores, porque eles estão com tudo na ponta da língua, afiados para atender você e sua família cada vez melhor. Conte conosco!